Você ligou o seu PS2 já com o pendrive na USB, com o memory card instalado o OPL e o OPL não reconhece o pendrive, vou dar dicas para resolver esse problema. Uma das causas pode ser que o seu pendrive esteja com defeito, adquira um pendrive com qualidade boa. Outra causa também pode ser a USB do seu PS2, que esteja com problemas, tente na outra USB. Agora vamos para o computador, eu sou o Leo, vem comigo! É só ir na barra de pesquisa e digitar meu computador. Acessar o aplicativo meu computador. Aqui no meu PC tem disco local C, disco local D, unidade E e unidade F. Quando você conecta o pendrive, vai ser a última letra. Unidade de USB-G, C, D, E, F, G. Então aqui é o nosso pendrive que conectamos no computador. Aqui vamos clicar com o botão direito em cima do pendrive. E na opção formatar, lembrando que ao formatar o seu pendrive, você vai perder todos os arquivos que tem dentro dele. Se precisar dos arquivos, faça um backup no seu computador. Até 32 GB, o próprio computador faz esse procedimento de formatar o pendrive ou HD. Acima de 32 GB, você vai ter que usar um programa para fazer esse procedimento. Eu uso o GUI Format. Então vamos clicar com o botão direito em cima do pendrive. Irem em formatar, clicar com o botão esquerdo. Aqui tem a capacidade do pendrive. Sistema de arquivos que ele está, NTFS. O tamanho da unidade de alocação. Então vamos no sistema de arquivos. Clicando nessa setinha. Vamos em FAT32. O PS2 reconhece o pendrive apenas nessa opção FAT32. Agora vamos em iniciar. Aqui está dizendo que apagará todos os dados do disco. Ok. Formatação concluída. Isso vai depender da quantidade de arquivos que tem dentro do seu pendrive. Ou do seu computador também. Pode demorar mais tempo. Só aguardar. Depois que a formatação for concluída. Ok. Fechar. Agora vamos clicar com o botão esquerdo do mouse. Dando dois cliques em cima da unidade de USB. Que é o seu pendrive. Assim vamos ter acesso dentro do pendrive. Clicar com o botão direito do mouse. E ir em novo. Clicar com o botão esquerdo do mouse em pasta. Para a gente criar uma pasta dentro do pendrive. Aqui vamos digitar DVD. O nome da pasta tem que ser DVD em maiúsculo. Clicar com o botão esquerdo. Clicar com o botão esquerdo. Clicar com o jogo na parte branca. Agora vamos dar dois cliques na pasta DVD. Aqui temos a ISO. O jogo tem que estar em formato ISO. Para saber se o seu jogo já está no formato ISO. Clicar com o botão direito do mouse em propriedades. Arquivo de imagem ISO Para que o seu PS2 reconheça a ISO, o jogo Tem que estar no formato ISO Agora vamos clicar com o botão esquerdo em cima da ISO Arrastar até a pasta DVD que está dentro do seu Em Drive Arraste e solte Agora é só aguardar Vou pausar o vídeo Assim que estiver terminando eu volto Está terminando o processo Lembrando se sua imagem do jogo não estiver no formato ISO Você pode usar o Ultra ISO Para fazer esse procedimento de transformar a imagem do seu jogo no formato ISO Agora temos a ISO dentro da pasta DVD A pasta DVD está dentro do pendrive Agora podemos fechar Ir até essa setinha que tem no computador Ir até a imagem do pendrive Remover Ejetar mídia com segurança Ejetar Agora vamos pegar o pendrive e levar para o PS2 Conectamos o pendrive na USB do PS2 Já com o memory card instalado Com o OPL Ligamos o PS2 Seguramos o botão R1 Para dar boot Aqui vai aparecer essas opções para a gente Caso não apareça para você Eu vou mostrar como acessar essas opções Você vai na primeira opção Setings Apertar X Navegar até USB Device Start Mode Apertando para baixo no controle do PS2 Apertar X Apertar para cima E para baixo para mudar As opções Você vai deixar em Auto Apertar X para confirmar Ir até Default Menu Apertar X novamente Para cima E para baixo Para mudar as opções Você deixa em USB Games Aperta X Vá até OK Apertando para baixo X novamente para confirmar Aqui nas opções Vamos até Save Changes Apertando para baixo E apertar X Para salvar as configurações Que a gente fez no OPL Agora apertamos bola 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 novamente E assim o OPL reconhece o pendrive Caso não apareça aquelas opções para você Chegando aqui você vai apertar o botão Start E fazer o mesmo procedimento E fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente Se gostou peço a vocês que curta, compartilhe e inscreva-se no canal É like, like, like E te vejo no futuro Até a próxima Mas falhou pessoal É Tchau.